Sozinha Numa ilha Sobe em ferro a ilha Descança meus olhos Sucena minha boca Enche de luz Sobe em ferro a ilha Descança meus olhos Sucena minha boca Enche de luz Fora Numa ilha Siga em ferro a ilha Onde se mora o meu lindo radinho Te briga Enche de luz Sozinha Numa ilha Sobe em ferro a ilha Descança meus olhos Sucena minha boca Enche de luz Sobe em ferro a ilha Sobe em ferro a ilha Descança meus olhos Sucena minha boca Enche de luz Solitária Descança meus olhos Sucena minha boca Enche de luz Sobe em ferro a ilha 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 Pra Bahia Só você Minha fé é uma surdita Uma loja linda Pra Bahia Pra Bahia